Música Já não tamo a dormir em casa Agora tamo a dormir na ilha Ela lembra André na Ferrari Ela nem tava fácil a vida Agora tá dormindo na minha casa Aí tá, tá fuma bem, dá uma massa Aí tá, toma bem do moleque A lenga que tava se batando só me viu com dinheiro Agora é minha mulher Ai, bolho com meu colmo Com uísca É pelas cabeças É pelas cabeças É o diazinho Nem mimosa, mas tá se fazendo Tomarei que chegamos, não basta Encontrou que já vou amar e são amigas Essa é a lenga, afinal só me viva Primeiro te partem, te pedem uma birra e truque Lhe fala não, não Podem te chamar demônio é vaca Podem te chamar demônio é vaca Essa é a lenga, nem me fazem falta Nem livre, nem venal de a tropa marca Essa é a lenga, nem me fazem falta Nem livre, nem venal de a tropa marca Do bolinho A tropa marca Alicante do A tropa marca Aí pra lá bater A tropa marca Já não tamo dormi em casa Agora tamo dormi na ilha Ela lembrai na Ferrari Ela nem tava faz a vida Agora tá dormindo na minha casa Aí tá, tá comer bem, dá uma massa Aí tá, toma bem, dá uma leita A lenga que tava se bater Só me viu com dinheiro Agora é minha mulher 40 Ai, bolho com meu couro Ai, duas Bolho com meu couro Com uísca Ai, bolho com meu couro Ai, duas Bolho com meu couro Com uísca É pelas cabeças É pelas cabeças É pelas cabeças O blogueiro do Ela Ela me disse que é minha banca Agora vou lhe pagar o palanca Essa birra não é pra se mimar Essa birra É pra partir a cabeça Agora tamo pausando a dira Não tamo namorar com as crianças Agora só queramos madrinha Dá um mimo, já me deram caça Dá um mimo, pagaram uma pau Dá um mimo, ai solta Prima fica viva Não apresenta toda uma amiga Essas rengas finais tão bem viva Quando eu vou na praça É pra renovar o pô Como o pôr já tava na costa Na cucu Só ele é que começou Começou, babá, ó Começou, babá, ó Começou, babá, ó Começou, babá, ó Ai, bolho com meu couro Bolho com meu couro Com uísca Ai, bolho com meu couro Bolho com meu couro Com uísca É pelas cabeças É pelas cabeças Mova, Andei Produções Amém, bolho com meu couro Amém, bolho com meu couro Amém, bolho com meu couro